Olá meninas, tudo bem? Vocês devem estar se perguntando, primeiro, por que eu sumi? E segundo, por que eu estou de roupão no YouTube? Bom, eu acabei de chegar do trabalho, eu estava pronta para gravar e aí meu cachorro simplesmente pulou em mim. Quando eu deixei ele lá fora para fazer xixi, quando eu vim, o pitbull pulou em mim e pá, sujou minha blusa. Eu falei, ah, se eu for esperar para poder botar maquiagem, para poder ficar menos feia, para poder gravar para vocês, eu não vou gravar. Então vocês vão entender por que eu estou de roupão. Bom, deixa eu sentar aqui. A princípio, está tudo bem comigo. A princípio não, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. Eu peço desculpa a vocês pelo sumiço, né? É porque eu realmente não tenho tanta coisa diferente para poder falar para vocês a respeito dos meus ciclos, das minhas tentativas. Porque, ultimamente, eu falei com vocês aqui, eu tinha falado que o meu relacionamento com a minha médica praticamente acabou, né? Eu não acredito mais nela e você não vai conseguir fazer um tratamento com uma médica ou com um médico que você não acredita, que você não confia. Então, eu e meu marido, nós estamos pensando, né? Estamos aí pensando na possibilidade de trocar de médico. Mas, agora, eu estou tão bem comigo mesma, não tentando, assim, sabe? Eu continuo querendo ser mãe. Mas essa coisa de fazer tratamento, tomar remédio, tomar injeção, ter que namorar no dia certo, para mim, é complicado. Então, eu estou dando uma atenção maior agora para mim, sabe? Para o nosso casamento, para os nossos filhos de quatro patas, para a nossa casa. E as coisas que a gente tem que fazer, trabalho, as coisas que a gente não... A gente precisa ter nascido rico, né? Mas, enfim. Então, é isso. Por isso que eu estou bem sumida. Eu estou sem novidade para vocês a respeito disso. Agora, nesse momento, eu estou atrasada. Mas, vocês sabem muito bem como é que é o meu ciclo. Assim, até agora, eu não tenho nada para... Atrasada, assim, um dia, né? Eu já atrasei muito mais do que isso. E eu não tomei nada mês passado. Então, eu nem estou muito animada com nada. Não estou com muita expectativa também. Não estou nessa de, ah, meu Deus, será? Estou calma. Se atrasar mais tempo, é óbvio que o tentante vai fazer teste, óbvio. E se eu fizer teste, eu gravo para vocês. Mas, no momento, eu não tenho nada previsto, assim. Ah, vou esperar tantos dias para fazer. Ah, vou fazer que dia? Não. Estou tranquila. Hoje, eu estou no 32º dia do meu ciclo. Meus cachorros latindo lá fora. Sempre tem uma participação especial. Estou trocando de mão toda hora. E a minha expressão deveria ter vindo na quarta-feira. Hoje é quinta. Então, realmente, só tem um dia de atraso. Nem vale a pena. Sobre os vídeos, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários alguma sugestão de vídeos. Se vocês quiserem que eu faça algum vídeo especial, alguma tag, alguma coisa. Eu não sou muito criativa, entendeu? Eu inventar coisa e lembrar e procurar coisa de... Tags, essas coisas. Assuntos de vídeo. Eu sou muito boa com isso, não. Então, se vocês quiserem me dar uma ajuda e botar aí nos comentários algum tipo de tag que vocês querem que eu faça, eu faço, sem problemas. Bom, eu vou tentar vir aqui com mais calma, né? Sem roupão, com a roupa, né? Vou dizer, sem roupão não pegou bem, né? Vocês não querem ver ninguém pelo lado. Claro que não. E eu venho aqui normal, bonitinha, arrumadinha. E a gente se fala melhor. Então, se vocês gostarem, dê um like aí. Se vocês quiserem continuar acompanhando essa loucura que é a minha vida. Vocês se inscrevam no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, outra coisa que eu queria falar pra vocês. A última vez que eu fiz um vídeo de agradecimento aqui, eu tava com 75 inscritos. E a última vez que eu olhei, eu tava com 159 inscritos. Então, tipo assim, eu não tenho nem o que dizer, gente. Vocês são maravilhosos. Então, aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos, tá? É uma loucura isso aqui. Vocês vão gostar. E aos antigos, um beijo, gente. Tô com saudade. Então, deixe seus comentários aí. Vamos bater papo. Vocês me falem como é que estão os ciclos de vocês. A gente bate papo e a gente mata essa saudade, tá? Então, beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!